É o quadro História de Vida aqui no canal Tem Jeito, onde vamos encerrar essa série com a Rosângela, onde ela foi contando a história dela aqui no canal Tem Jeito. A gente começa com você cantando uma música que te liga aos 12 anos de idade. Vai lá! Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dar um pouco do que tem Há quem tem menos ainda Enriquece o doador Faz sua alma ainda mais linda Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes, é mais bela Enriquece o doador É muito forte isso Gente, vamos encerrar aqui com a Rosângela Digo encerrar, mas que fica com gostinho de quero mais, tá bom? Falando dessa missão Onde se mistura esse ser missionário Que ela é, é uma missionária Mas também é uma profissional Uma pedagoga Tem a família dela Tudo isso junto Se ela não tem muita clareza de tudo isso Se perde Sim Mas dá pra notar que Tá tudo bem refletido Bem analisado Cada coisa É Ado, ado, ado Cada coisa no seu quadrado Dá pra perceber isso E você traz Essa música que te lembra Os 12 anos de idade Foi o que gravamos no primeiro vídeo Que você Começa a cantar E aprender a tocar violão Na capelinha Perto da sua casa Bonito demais, gente Então a gente quer falar o que aqui Neste vídeo Falar de missão Ela que é cantora Compositora Pregadora Escritora Cantora Ela é Católica O CD não existe Ainda, né Em breve O CD ele surge A pedido das pessoas A pedido das pessoas Vai surgir, né Por causa do pedido das pessoas Isso Se tornou um desejo meu Depois dessa solicitação De sacerdotes Da comunidade Por onde eu passo Onde eu tenho Essa canção A sua voz Eu consigo Porque eu fico imaginando assim, gente Ela é uma Ela se doa Então ela está a serviço No grupo de oração Na paróquia Então penso eu Que depois De um canto Um canto desse Com tanta força Com tanta unção As pessoas querem Mas daí você não tem o CD Mas em breve Em breve vai sair o CD Deus quiser E eu achei interessante também Sobre o livro Ela está escrevendo um livro Mas não existe o livro Existe rascunhos Que estão guardados Na gaveta dela Mas hora ou outra Você retoma E vai escrevendo Sim, muitos rascunhos Mas o que vai tratar Esse livro? Vai tratar da coragem Como eu falei pra você Eu tenho uma essência Tímida E medos Da minha história E eu fui percebendo Que com tanta essa garra Essa luta Essa conquista Que a gente trabalhou Nos outros vídeos Eu percebi Que mesmo com a timidez E com os medos Que muitas vezes Me paralisavam Eu ia pra frente Existe a coragem Existe Então eu percebi o que? O corajoso Não é aquele Que está ausente do medo Ausente Dos obstáculos Não O corajoso É aquele que vai Mesmo durante um tempo Impulsionado por alguém Que as vezes A gente precisa de pessoas Que nos Que empurrem Então o corajoso É aquele que vai Mesmo com medo Mesmo com bloqueios Mas ele vai percebendo Eu preciso avançar Mesmo com timidez E vai vencendo E vai superando É um processo É um processo Então gente O livro vai falar disso O livro vai falar Mas ainda não existe o CD E não existe o livro Existe ela Ela E você pode Levá-la Pra sua cidade Pra ministrar Um grupo de oração Um encontro de evangelização Enfim O contato Meu celular Código 21 Do Rio de Janeiro 985628784 No Facebook E no Instagram Rosângela Montoso Meu e-mail RosângelaMontoso Arroba E arro .com.br Lá você me encontra Fechou Tá aí Foi bom demais Ter você aqui no canal Tem Jeito Trazendo essa história de vida Inscreva-se aqui no canal Certo? Compartilhe Dê um like Porque a gente precisa Espalhar muita esperança Pelo Brasil De meu Deus Porque as famílias necessitam Valeu Até um próximo História de Vida Aqui no canal Tem Jeito Até E aí Tchau